Sabe o que eu queria agora? Deixa eu ver se eu adivinho. Acho que não. Acho que sim. A hora que é difícil. Nunca foi fácil. Tá dizendo o que? Que eu sou difícil? Não, eu tô dizendo que eu adoro o seu jeito complicado e marrentinho de ser. Júlio, me acho tão simples. Sério? Não, tô brincando. Mas é que eu tava falando de um momento. É, mas os momentos podem ficar complicados também. É, mas pode ser simples se... Se o que? Se a gente puder suspender o tempo. Como? Sabe assim quando a gente fica junto? Eu e você. O que que tem? Às vezes não parece que o tempo para. Fica tudo especial. Não parece não. É. Então. Eu acho que eu queria um tempo pra sonhar com você. E nesse sonho, pra onde que a gente iria? A gente iria pra Nova York. A minha Nova York. Sério? Muito sério. Primeiro que é uma cidade maravilhosa. Mas foi triste sem você. Eu queria dividir. Tu pode dividir agora. É. Eu cheguei à conclusão que eu quero você do meu lado em qualquer lugar. Nova York, da Indonésia, na China. E eu vou junto com você. Descansei. A gente nasceu pra ficar junto. Eu também acho. Só que... Só que não dá. Não é. Colégio e namoro não combinam muito. Mas num sonho pode. Isso é um convite? Claro que é. Sem você, minha vida fica preta e branca, sabe? Acho que eu não consigo mais viver sem esse arco-íris que você traz pra mim. Sabe? Hum... Hum... Tchau. 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 Tchau.